5 coisas que você está fazendo agora, vamos combinar que se eu acertar pelo menos 2, você tem que curtir o vídeo e me seguir, primeiro, você está de meia ou descalço, segundo, você ainda não curtiu esse vídeo, e nem me seguiu, terceiro, impossível você botar a língua no seu cotovelo, quarto, você acabou de tentar botar a língua no seu cotovelo, e quinto, o seu terceiro arroz